Vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa, sala 57, estamos em movimento. Eita glória a Deus, amém? Amém. Benção pura sem? Espora. Benção pura sem? Espora. Então vamos lá, irmãos, vamos replicar a sala 57. Todo mundo junto em três. Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Vamos todo mundo? Um, dois, três. Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Deus seja louvado, amém, irmãos? Amém. O Espírito de Deus está em nosso meio, amém? Amém. E aqui ele sopra como quer. O vento sopra onde quer, amém? Pastor Marcos, por gentileza, amado, pastor Marcos vai apresentar a primeira mensagem da tarde. Eu quero aqui orar pelo senhor, um prazer, uma alegria poder estar compartilhando com o senhor esses momentos de reavivamento no meio do povo de Deus. Amém. Pastor Marcos vai falar sobre a realidade de Deus. Deus é real e o Espírito de Deus vai usá-lo poderosamente, amém? Amém. Vamos orar por ele então? Ouve a sua fronte e vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, nesse momento o pastor Marcos vai abrir a tua palavra, a tua santa palavra, Deus. Pedimos, querido Espírito Santo, que o senhor tome posse dele, da mente, das capacidades, do texto que ele criou, que ele estudou, que o senhor concedeu a ele e que ao pastor Marcos pregar, o senhor traduza esta mensagem ao coração de cada adorador aqui, de criança até o mais velho, de maneira que todos nós sejamos ricamente abençoados e renovados pelo estudo da tua palavra. Amém. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Obrigado, pastor Wagner. Vamos ganhar tempo, vamos ser rápidos nesse início para a gente ter tempo para dedicar. Queridos, estamos no tempo do fim, certo ou errado? A pergunta é, até quando estaremos no tempo do fim? O problema que nós temos é que sempre estaremos no tempo do fim, se não tivermos consciência consciência de que o tempo do fim tem fim. O satanismo tem uma data, eles chamam de irmandade, não vou defender satanismo aqui, não ando, não frequento esse ambiente, mas vocês precisam saber disso. O satanismo tem uma data em que Satanás diz, e está perto a data, eu não vou dizer a data, não interessa a data, é só a curiosidade, mas a curiosidade é interessante, em que Satanás diz que será liberado para ele o uso do poder máximo no tempo do fim. Ele tem data, ele sabe a data, ele calcula uma data, ele criou uma data, não sei de onde ele tirou isso, não sei se ele vai cumprir isso, porque ele não cumpre as coisas que fala, mas de maneira geral, nos cultos, os sumos sacerdotes satanistas, no mundo inteiro tem uma data em que Satanás usará agora de grande poder, e essa data está pertinho, está pertinho. Agora, nós cristãos, temos tido uma certa dificuldade em tratar com alguns temas, querem ver? Sacudidura, quando nós pregamos sobre isso? Difícil? Alto clamor, chuva seródia, parece que esses temas, queridos, que são tão básicos, que estão, é a tempestade que está chegando diante de nós, e a gente olha para ela com certo grau de tranquilidade, dizendo, meu senhor, tarde virá. Quando será? Nós temos deixado para o futuro, os momentos. Quer ver um exemplo? Quando o Espírito soprar, já está soprando. Amém? Já está soprando. Isto aqui é uma demonstração, pastor Wagner, de que o Espírito já está soprando. Eu não sei em quantos lugares ele está soprando ao mesmo tempo, mas imagino que ele tem que soprar rápido, porque os últimos acontecimentos serão rápidos. relacionamento com Deus. Ou a gente desenvolve isso, ou não resistiremos às provas. Eu faço a pergunta para vocês. Davi e Golias. Houve um momento em que havia uma crise, chamado Golias, uma crise fenomenal. Chamaram Davi, Davi aparece, um garotinho olha para aquele rei imenso, gigante, chamava Saúl e disse para ele o seguinte, está em 1 Samuel capítulo 17, eu leio para vocês rapidamente. E disse Davi a Saúl, não desfaleça o teu coração com medo desse gigante. O garoto dando conselho para o Saúl, não desfaleça, você está tremendo de medo. Quando é que Davi venceu o gigante? Foi quando a pedra acertou na testa? Não. Ele venceu no verso 34, ele diz, teu servo apacentava as ovelhas quando apareceu um leão e um urso e para levar o cordeiro. Eu treinei de joelhos lá antes de chegar o Golias. É ali que eu treinava, treinava. Quando o leão chegava, eu clamava a Deus e o Deus real fazia com que o leão fosse embora. Eu conseguia matar o leão, eu conseguia matar o urso e agora só falta um gigante. Queridos, se nós não tivermos um relacionamento com Deus real agora, nós não estaremos preparados para a crise que está diante de nós. Ok? Fiz uma abertura que não estava no programa, já gastei um tempo que eu vou ter que economizar nas histórias. Mas vamos para diante. Deus é real. Se você quiser, isso não é um... Rapidamente, minha família, minha esposa, não precisa apresentar, minha filha, vou pular um pedaço disso aqui. Minha família inteira e a gente tem vivido dias maravilhosos. Já falei do hospital de manhã, vamos andar, vamos andar mais rápido aqui. Eu não estou falando de criacionismo e evolucionismo. Se você quiser ouvir isso, se você é jovem e gosta desse tema, vá buscar, tem dois duelos na internet belíssimos. Craig versus Atkins. Craig é cristão, Atkins é ateu. E o segundo é de John Lennox e Richard Dawkins. Richard Dawkins escreveu um livro chamado Deus, um delírio. Ele acha que Deus, crer em Deus é um delírio. E ele escreveu esse livro e há um duelo entre um cristão, professor de Oxford, doutor, que é o doutor Lennox, e o Dawkins. E é um dos duelos mais bonitos, mas que não salva ninguém. Sabe por que não? Porque o inferno vai estar cheio de criacionistas. Eu não tenho interesse em transformar alguém em criacionista. Eu tenho interesse em transformar um criacionista em cristão. Porque se isso não acontecer, se o Espírito Santo não fizer parte ativa da vida dele, não faz diferença ser criacionista ou ser ateu. O resultado vai ser igual. Entendem a importância, então, desses temas? Vamos lá. Você ter um Deus real, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, ele fala com você? Porque quando a gente fala em Deus real, parece que Deus real é vir à igreja, fazer uma oração, um culto, ler a Bíblia e dizer, eu tenho um Deus real. Não, isso não é um Deus real. Um Deus real é real. É alguém que está realmente ao seu lado. Você tem um anjo da guarda, não tem? Tem, eu também tenho. Seu anjo tem nome? Devia ter. O meu tem. E, amigo, eu tenho um anjo real. Ele só não é visível, mas ele é real. Eu conto para vocês, talvez, no segundo momento em que eu encontrei, imagino que meu anjo, não importa agora. Eu tenho um anjo real. Eu conto para ele as coisas. Eu digo para ele, você não pode interferir, porque você é um anjo. Mas, olha o privilégio que eu tenho de falar com ele. Um dia no céu eu vou abraçá-lo. Precisamos ter um Deus real. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? Sabe um detalhe interessante? Eu vou fazer aqui um negócio rápido. Vou fazer um sinal aqui. Faz de conta que tem um sinal. Vejam com os olhos da fé um sinal aqui. Marcos está andando. Está andando. Está andando. Passei do sinal, Marcos está correndo. Então, espera aí. Marcos estava andando até que aconteceu alguma coisa e ele correu. Enoque andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou. Só que a Bíblia diz que há um fato que faz a diferença do Enoque que não andava com Deus para o Enoque que passou a andar com Deus. Há uma linha divisória na vida desse homem. Eu não quero entrar no detalhe teológico disso. Nós estamos na linha divisória daqueles que andarão com Deus para o tempo de angústia, para momentos finais. E aqueles que estarão apenas dizendo, ó que amigo em Cristo tenho. E o diabo achando graça, dizendo, isso nunca foi amigo de Jesus. Eu fico louvo a Deus. Falei com o pastor, por vocês estarem aqui em vez de estar em casa dormindo. Porque aqui é o lugar onde a gente recebe poder. Vamos para diante. Roger Morneau escreveu o livro Viagem Sobrenatural. Lembram disso? Falei no satanista, está aí. Ele adorou Satanás, viveu com Satanás. O que é andar com Deus? Satanás tem um culto e no culto Roger Morneau estava presente. Ele escreveu isso aí. Ele está no livro e está na entrevista. E o sacerdote satanista disse assim para ele. Tem um áudiozinho aí? Lúcio está estudando a Bíblia. Lúcio está estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia e já sabe que estamos no tempo do fim. Eu vou pulando os vídeos, eu só mostrando rápido. Satanás sabe que estamos no tempo do fim. Satanás estuda a Bíblia. E a gente pensa que estudar a Bíblia coloca a gente no céu. Não, não. Estudar a Bíblia não coloca você no céu. Porque Satanás estuda a Bíblia e a Bíblia não volta para o céu. O que coloca alguém no céu? Vamos continuar. Vamos fazer um culto. E neste culto, o sacerdote levou Roger para assistir o culto satanista. E no culto se cantava hinos. Que negócio é esse? Hinos da igreja cantando para Satanás. Mas cantar hinos da igreja não coloca você no céu. Porque no culto a Satanás se cantava hinos que se canta na igreja. Ué, pastor, eu pensei que estudar a Bíblia e cantar hinos me botava no céu. Não, amigos. O que faz você entrar no céu é ter um caráter puro igual ao de Jesus. E essa transformação é pelo Espírito Santo. Ou nós buscamos a transformação. Ou nós estaremos vivendo em um grupo que anda no caminho largo com uma placa escrita atrás, morto para o mundo. E não está morto coisa nenhuma. Mas é confortável uma placa nas costas dizendo morto para o mundo e andando no caminho largo. Louva a Deus. Porque cada vez mais, mais pessoas se unirão nesse grande projeto de ter o Espírito Santo como agente modificador. Eu vou... Como eu aumentei o início, eu tenho que ir agora... Eu entendi que meu relacionamento com Deus precisava ser metódico. Em parte isso tem razão. Não está errado, mas não era o suficiente. E eu orava 23 vezes ao dia. Aí estão as 23 orações que eu fazia. Os horários que eu fazia. Então em cada momento desse eu parava e fazia uma oração. Eu comecei a achar que estava funcionando muito bem, que eu estava crescendo espiritualmente. Mas um dia, eu parei o carro na garagem. Era a oração número 6. Garagem do Hostobelém. Cheguei ali. Minha oração número 6. Se você quiser fazer isso, faça. Mas faça da forma certa. Eu vou dizer qual foi a forma errada que eu fazia. Parei o carro na garagem fazendo a sexta oração do dia. E eu disse, meu Deus, muito obrigado, porque eu já orei cinco vezes. Muito obrigado, porque agora é a sexta oração. Eu estou estacionando nessa garagem. Vou para a minha sala na diretoria do hospital. E agora eu agradeço o senhor, porque nós vamos nos encontrar outras vezes. Nesse momento o senhor fica aqui. E quando eu chegar na minha sala, eu oro novamente. E a gente... O que é isso? Como é que eu me despeço de Deus? Que relacionamento é esse? Eu acabei de dizer, o senhor fica aqui que eu vou. Não, eu não posso. Eu não posso ter o Deus real que fique ali ou aqui perto de mim. Quando eu li na Bíblia que orar 23 vezes não é suficiente, porque diante da cova dos leões, havia um homem que orava continuamente a Deus. Não orava só 23 vezes. 23 orações é muito pouco. Você tem que andar continuamente. O mesmo Daniel que andava com Deus nos momentos agradáveis, andava com o mesmo Deus na cova dos leões. E quando Nabucodonosor olhou para ele e disse para ele o seguinte, você vai entrar na cova dos leões agora. Nabucodonosor gostava dele. Ficou triste por colocá-lo lá. Mas Nabucodonosor disse uma frase para ele, o teu Deus, a quem você continuamente serve, vai livrar você. Um ateu, um ímpio chamado Nabucodonosor, diante de um homem que andava com Deus, ele agora diz, eu não tenho como negar que você tem um Deus real. Eu não tenho como negar que o teu Deus vai para a fornalha de fogo ardente com seus amigos e vai para a cova dos leões com você. Amigos, esse é o Deus que a gente tem que ter. É por isso que eu louvo a Deus mais uma vez, porque há um grupo no século que estamos vivendo, neste ano, que termina o ano buscando o Espírito Santo. Mas não vai só terminar o ano, vai começar o ano também andando com o Espírito Santo. Amém? Marcos, mas eu gosto de pregar para os jovens. Minha linha de sermão para os jovens é um pouquinho diferente dessa que a gente está tratando aqui. O jovem questiona, o jovem não aceita as colocações dos mais antigos e eu até respeito isso e acho que a gente tem que lidar com isso. E eles me perguntam, Marcos, se Deus fez tanta coisa no passado, parou o sol, deu manal cego, colou leproso, ressuscitou Lázaro, por que não faz hoje? Por que não faz? Porque parece que economiza milagres hoje. Ah, pastor, quando desceu o Espírito Santo ele vai fazer muitos, então ele está economizando agora. Mas depois que vier a chuva a ser hoje, vai ser tanto milagre? Não, assim não. Deus não trabalha assim. É verdade que nas adversidades maiores ele age com mais intensidade, mas ele continua sendo Deus real hoje. Ele não deixou de sê-lo agora. Bom, vamos ver. O primeiro verso que eu gosto é esse. Tiago diz, nada atendes, por que nada? Aqui não quer dizer que se você precisar, Deus vai fazer. Aqui quer dizer que você precisa, Deus quer fazer, mas você tem que pedir. Olhe para cá, no céu tem uma sala enorme, enorme, cheia de presentes, materiais e espirituais, com a plaquinha em cima. Não foi entregue porque não pediu. Meu não tem nada. Todo dia de manhã eu digo quais são as bênçãos espirituais que o Senhor tem nessa grande sala da misericórdia do céu. Manda, Senhor. Teu servo Marcos precisa. Quais são as bênçãos materiais que o Senhor tem para o teu servo Marcos. Há três frases, decorem isso. Se vocês guardarem essas três frases, a gente já ganhou esse tema todo que eu trabalhei. Acorde de manhã, abra os olhos e diga, faz número um. Eu tenho um Deus real. Repitam comigo. Eu tenho um Deus real. Quando o inimigo mostrar problemas imensos para você, não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas. Mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E os seus problemas vão ficar pequenininhos. Porque o gigante era grande. Mas Davi não via. Davi quando mostrou o tamanho do seu Deus para o gigante, o gigante ficou pequenininho. Entendem como é que tem que ser a vida da gente, do cristão? Primeira frase, eu tenho um Deus real. Segunda frase, eu preciso brilhar. Repitam comigo. Eu preciso brilhar. Eu tenho hoje 24 horas. Quando eu acordo e abro o olho. Não 24, porque eu durmo algumas horas. Mas as horas acordadas eu tenho que brilhar. E brilhar sabe como? De manhã na igreja. Não, essa hora não vale brilhar. Está todo mundo brilhando aqui junto. É a beleza brilhar assim. Cantando e indo. Você tem que brilhar no escuro. No meio das trevas. No trabalho. Quando contaram a piadinha moral, você diz, não, isso não se ri. Quando alguém diz assim, Napoleão chegou no inferno. Você fala, amigo, você sabe o que é o inferno? O inferno é o lugar para a gente brincar. Não é para brincar com o inferno. Você tem que conhecer o inferno. Filho, não é assim que se fala do céu e do inferno. Você tem que brilhar. As pessoas não têm que amar você porque você parece com elas. Elas têm que, às vezes, não gostar de você porque você parece com Jesus. Bom. Terceira frase. Primeira frase. Eu tenho Deus real. Segunda frase. Eu preciso brilhar. Terceira frase. Minha pátria está no céu. Algumas vezes dá vontade de ir logo para o céu. Algumas vezes parece que esse lugar não é o nosso lugar. E não é mesmo. Quando a Bíblia diz que nós somos forasteiros, é porque aqui não é o nosso lugar. Vou pular um pouco mais. Vamos adiante. Agora eu vou para a parte mais prática. Eu quero pedir perdão, permissão, àqueles que assistiram a semana de oração que eu fiz aqui, em especial a última, porque eu vou ter que contar algumas coisas que eu já contei, mas a ideia é que há um público novo e esse canal vai ser levado para pessoas que não estiveram aqui e, por isso, me permitam repetir algumas coisas, ok? Era Natal, final de ano, mais ou menos essa época, minha esposa foi ao shopping. E Belém tem shoppings grandes e um destes shoppings é difícil você estacionar. Aliás, todo shopping, na época do Natal, é difícil estacionar. E meu carro, um carro grande, uma caminhonete, e a minha esposa foi ao shopping. E ela foi dirigindo o carro e chegou em determinado local, no shopping, uma multidão de carros, difícil estacionar. E as mulheres vão ficar com raiva de mim, eu não sei como dizer isso. Eu acho que só a minha esposa aqui tem alguma dificuldade em estacionar. As demais esposas aqui, eu acho que não têm essa dificuldade. Me perdoem, minha esposa não está aqui hoje, eu posso falar o que eu quiser, depois eu peço perdão. Entrando no shopping, então, ela vira à esquerda, ela entra no shopping, vira à esquerda, existe uma vaga linda e maravilhosa, reta, pronta, como ela queria, vazia. E ela entrou com o carro. Quando ela entrou, havia uma amiga do lado, e a amiga olhou para ela e disse assim, esse, esse é o nome da minha esposa, E-C-Y, esse, como você tem sorte. E a minha esposa disse, não é sorte não. Eu acabei de orar a Deus pedindo uma vaga. A amiga virou para ela e disse, sabe o quê? Não fala assim, que eu fico toda arrepiada. Cristã, Cristã, diz que tem um Deus real, canta hinos, faz oração, e o Deus real dela não acha vaga em shopping para ela. Como é que é esse relacionamento com Deus? Vamos para diante. Alguém fala assim, Marcos, foi coincidência. Quando eu estou pregando para os jovens, eu vou na linha da coincidência para mexer com a cabeça deles. Como vocês têm maturidade, eu vou direto. Vamos para outro momento interessante. Eu estava com o quarteto e indo para uma cidade chamada Toméaçu, no Pará. À noite haveria um grande evento, nós íamos cantar e pregar e fazer um evento grande ali, para a honra e glória de Deus. Ocorre que nós saímos em cima da hora de Belém, tivemos um problema no reboque do carro, e a estrada tinha muito buraco. E no caminho havia uma balsa. E nós precisávamos chegar na balsa. E tinha a hora de chegar, porque se eu não pegasse essa balsa, a próxima seria depois de uma hora. e nós não chegaríamos a tempo de pregar. E eu comecei a correr, porque eu via a hora da balsa, a hora que eu estava, e comecei a notar que não haveria tempo para chegar na balsa. E comecei a correr mais. Mas era muito buraco, e buraco de asfalto acaba com o carro, acaba com o reboque. E aquele negócio batia. Chegou uma hora que eu falei, não dá, amigos, falei para o quarteto, é impossível. Nós vamos quebrar o carro, vamos quebrar a balsa, quebrar o reboque, e não vamos chegar na balsa na hora certa. Acabou o lado humano, agora começa o lado divino. Se Deus deseja que a nossa mensagem seja pregada hoje à noite, Ele vai entrar em ação agora. Vamos orar, e vamos fazer uma oração aqui, uma oração de relacionamento com Deus. Na oração eu disse, Senhor, segura a balsa para nós. Nós não conseguiremos chegar, mas o Senhor se deseja que esta mensagem seja pregada por nós, segura a balsa para nós. Quando eu cheguei na balsa, já bastante atrasado, pergunto a vocês, a balsa estava lá ou não estava? e com vaga para um carro. Sabe o que eu acho bonito? É que Deus tem prazer em atender orações em momentos de crise, mas falta pessoas que experimentem colocar Deus na vida em momentos de crise. Parece que a nossa experiência com Deus se restringe a um relacionamento de uma lição de escola sabatina, e um culto, às vezes, apressado para ir para o trabalho, e uma oração pedindo uma noite de sono em paz. Nós temos que, cada vez mais, enquanto o Espírito Santo trabalha em nosso coração, aprender a ter um relacionamento com Deus real. Eu estava em Caldas Novas, olha o lugar que eu gosto, mas de Caldas Novas eu não vou contar não para ganhar tempo. Vamos para a mesa de som, que eu acho que essa aqui é boa, em Brasília. Eu fazia... Esse era o carro, olha o carro, o tamanho. Como é que estaciona um carro desse? Também tem que dar um desconto para a esposa, né? Eu vou tratar bem dela. Queridos, eu estava fazendo semana de oração na Igreja Central de Brasília, junto com o Quarteto. Nós saímos de Belém do Pará e viajamos um dia inteiro e uma noite inteira, sem dormir. E chegamos no dia seguinte mortos de cansado. Houve um problema no reboque, estragou uma roda, tivemos que trocar. Enfim, só um detalhe para vocês. Quando você trabalhar para Deus e as coisas começarem a sair errado, louve a Deus. É que está certo, é assim mesmo. Você não vai passar pelo campo de concentração do inimigo para chegar nos portais celestiais sem que ele faça algum mal a você. Mas fique certo que Deus está no controle e toda tragédia se torna benção quando você coloca nas mãos de Deus. Amém? Vamos para lá. Cheguei à noite, cansado, com o Quarteto. Montamos o som rápido, porque eu sempre levo o nosso som. A igreja tem um som bom, mas eu queria o nosso som. Montamos o som, vamos dar uma passada na música para a gente poder ir para o hotel descansar, todo mundo morrendo de sono. Quando fomos passar, a parte do retorno da igreja não funcionou, do som do retorno. Não teve jeito, o nosso retorno não funcionou. Estava perfeito, não funcionou. Tentei tudo o que eu podia, mas não funcionava. Aquela parte, para quem entende de som, que nós chamamos de C de 2, eu queria só mostrar, porque é um negócio que às vezes eu gosto mais de mostrar alguma coisa física, mas não estou conseguindo, não faz mal. O botãozinho azul, o número 2 ali da mesa. A série de botões não funcionava. Eu não tinha como consertar o C de 1, ou seja, a primeira filha dos botões já estava queimada, queimou no evento que foi feito lá em Altamira. Eu tinha que usar o 2, e o 2 não funcionava. De forma resumida para vocês. Tentamos tudo, não funcionava. Eu disse, tá bom, a gente canta sem retorno, mas sem retorno a gente não tem a qualidade que tem. E eu gosto de fazer coisa com qualidade. Meu filho já tinha desligado o som, a gente já estava pagando ajustes da igreja. Eu digo, não, 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 espera um pouquinho. Fui lá num canto, me ajoelhei, orei e clamei a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor não gosta de coisas mais ou menos. E sabe que eu também não gosto? Falei para Deus. Eu fico feliz de trabalhar para o Senhor, porque a gente gosta da mesma coisa. Agora o Senhor é com o Senhor. Eu não sei consertar a mesa de som. E ela estava perfeita. E o 100 de 2 não funciona. O 1 está queimado, mas o 2 funcionava. Tem misericórdia e faz funcionar. Se for da tua vontade, se não for, eu aceito. Mas tu és um Deus de amor, eu preciso tanto disso. Voltei e falei, filho, liga o som de este pai, mas eu... Liga de novo. Ligamos. Fomos para frente. Falei para o quarteto da passada. Quando nós começamos, perfeito retorno. Houve um silêncio entre nós, nos abraçamos, oramos. Fomos embora. De manhã cedo, no sábado, perfeito retorno. Do domingo, perfeito. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a semana toda, perfeito. Acabou a semana, peguei a mesa de som, mandei para São Paulo. E mandei uma carta junto, dizendo, amigo, cheque o 100 de 1 e o 100 de 2. O 100 de 1 está queimado. O 100 de 2, aí foi complicado, estava sem funcionar, mas funcionou agora esta semana. Dá uma revisada para mim no 100 de 2, porque ele não funcionou e depois funcionou agora. Eu quero que você veja como ele está. Está bem. Estive a ligação de São Paulo. Marcos, não estou entendendo. O 100 de 1 da mesa, você falou que estava queimado. Eu falei, é, ele está queimado mesmo, se eu estou ouvindo. Eu rouco em Tomeaçu. Parece que Tomeaçu é um negócio que tem milagre, né? Segunda vez que eu vou em Tomeaçu, cheguei lá, cheguei na cidade, rouco, rouco. A igreja reuniu, várias igrejas reuniram para ouvir o sermão. Sábado de manhã, a tarde inteira, com quarteto, e eu perdi a voz. Quando acabou o primeiro sermão, eu já cheguei rouco. E quando acabou o primeiro sermão, meio dia, eu não tinha voz nenhuma. Não fui me despedir na porta da igreja, porque você fica, até logo, até logo. Eu falava assim. Como é que você vai ficar se despedindo do povo? Pedi que as pessoas entendessem que eu não tinha mais voz. Eles saíram e eu fui lá para o canto da igreja orar. E eu disse a Deus, Senhor, teu servo tem uma mensagem linda para hoje à tarde, mas não tem voz. A voz acabou. Como é que eu vou cantar o baixo sem voz? Como é que eu vou pregar? Cantar não faz mal, mas pregar. Eles precisam, Senhor. Senhor, me devolve a voz. Eu preciso da voz hoje à tarde. Continuei rouco. Falei que eu não queria almoçar com eles, porque o almoço seria num lugar, muita gente conversando. Eu não queria conversar com as pessoas, porque não tinha mais voz para conversar. Fui para o hotel, comi alguma coisa e fiquei ali. E esperei até às três e meia da tarde em oração. O programa começava às quatro. E até três e meia eu continuava orando, clamando e pedindo, me dê a voz, me dê a voz. Eu preciso da voz, tem misericórdia de mim. Eu dizia para Deus, se o Senhor tiver um outro pregador com uma outra mensagem que o Senhor precise, muito bem, senão o Senhor devolve a minha voz. Três e meia, nenhuma voz. Entrei no carro e fui para a igreja. Montamos o som, nenhuma voz. Virei para o meu filho e falei, filho, meu filho é médico, é esse aqui, é radiologista, que cuidava do som. Falei, filho, ajeita para o papai o microfone. Falei assim, filho, ajeita para o papai. Ele falou, pai, o senhor não tem condição de falar, pai. Eu digo, faz o melhor que você puder na mesa de som. Eu falei para ele, porque o papai precisa pregar. E eu fui para a frente com o microfone na mão. E fui sem voz. E cheguei na frente, peguei o microfone. E olhei para a igreja e disse, louvado seja o nosso Deus. E a voz voltou. E eu preguei a tarde. E eu fui até a noite. E eu estava tão emocionado que às sete da noite disseram, tem uma vovozinha cega que está fazendo aniversário. Vocês vão lá cantar. Não dá para levar o som. Eu digo, vamos cantar. Porque esta voz não é minha. Deus me entregou para usar hoje à tarde. E ele ainda não tomou de volta. Vamos lá, falar com a vovozinha. E eu fui pregar naquela noite e cantar na casa da vovozinha. Queridos, isso me emociona. Porque não há médico ou torrino que explique uma voz voltar de uma vez. Sem que haja nenhuma razão para isso, a não ser a mão de Deus. O edema de corda vocal não regride de uma vez. Não é assim que funciona. Nem com corticóide, nem com outra coisa a mais. Vamos para diante. Pula a voz. É corda vocal esse negócio aí. Aqui você vai dizer assim, Marcos, mas você está contando muita experiência da sua vida. E as pessoas ao redor de você não têm experiências? Vocês têm, têm lindas experiências. Eu posso, uma do seu Ita, eu gosto muito dessa experiência. Esse homem de Deus, Maracassumé, esse primeiro da esquerda aí. Isso é uma reunião lá em casa. Esse homem, esse homem que anda com Deus. Hilton dos Santos Almeida. Ele saiu de Maracassumé no interior do Pará e foi pregar o evangelho de mata dentro num grupinho que havia lá. E nesta ida para a pregação do evangelho, foi à tarde, no Pará chove todo dia. Vocês sabem disso. Mas era inverno que chove mesmo. Aí não tem conversa, vai chover mesmo. E ele tinha que andar muitas léguas. Ele conta assim, para chegar, e alguns jovens foram com ele. Eu estou contando as histórias bem apertadinhas, viu, para caber dentro do tempo. Por isso que eu estou correndo com a história. Seu Ita vai. Quando chegou num certo momento da mata, já faltava pouco para chegar no local onde eles tinham que ir. E não havia estrada de carro, nada disso. Eles iam a pé, mata dentro. E quando chegaram naquele ponto em que faltava pouco, ele olhou para o céu, o céu escuro, ia chover, ia chover. E aí a turma disse, seu Ita, vai chover. Os jovens, o senhor não repara não. Falta pouco para chegar, nós vamos correr. E seu Ita disse, mas e eu? Ele disse, o senhor fica. Não vai dar para o senhor, e o senhor fica. Mas nós vamos correr, porque nós vamos tomar essa chuva. E os jovens correram e foram embora. E o velhinho ficou só. Ele andou um pouco mais, e ele viu que ia chover, porque ia chover mesmo. Aí ele parou, olhou para o céu e disse, senhor, tu vais me molhar? Isso é que é relacionamento afetivo. Olha só a intimidade dele. O senhor vai me molhar? Molha a Bíblia? Como é que eu vou pregar hoje à noite lá, senhor? Oh, queridos. Oitenta e tantos anos. Hoje ele tem noventa e poucos. Continua contando as histórias belíssimas dele com Deus. Seu Ita, a chuva veio ou não veio? Minha igreja quer saber, seu Ita. Chuveu ou não veio essa chuva? Conta para nós. Eu fiquei para trás, eu só. E eu disse, senhor, tu vai me molhar? Molha a Bíblia. Como é que eu vou me apresentar diante de um público hoje para celebrar um culto? Não teve conversa não. Lá vem a chuva. E pá, chuva torrencial. Torrencial. Chuva torrencial. E o povo já tinha chegado lá. Eles se foram embora. Irmão, como daqui aí nesse piano, chovia. Como daqui nesse piano, chovia. Olhei para trás, chovendo. Para a minha direita, chovendo. Para a esquerda, chovendo. E eu olhei para... Em mim não caiu um pingo d'água. Louvado seja Deus. Eu fiquei ali. Dei de andar para frente. E a chuva chegava para lá. E a chuva chegava para lá. Mas não me molhava. Não me molhava. Bom, acredite que eu ia molhado de suor até aqui. Olha, você sabe quanto que vai andando. Uma distância dessa. Hein? Que vai andando uma distância dessa. Vai suar não. Olha, a calça ficou enxutinha. E eu tomei um banho, não sei como. Banho seco. Seco. Banho seco. E saí andando. Quando eu chego perto dos irmãos. Irmão me olha. Os irmãos olham para ele. Enxutinho. Irmão, ita. Onde que tu passou essa chuva? Eu disse, se vocês tivessem ficado comigo. Vocês iam saber aonde foi que eu passei a chuva. Oh, Glória. Esse é o Deus real. Irmão, não me conta essa conversa. Não conta. Você está vendo que eu estou enxuto. Queridos. É esse o Deus real que nós estamos buscando. É um Deus que na adversidade ele entra em cena. O Espírito Santo lhe permite ter acesso a esse conjunto de bênçãos. Nós temos a trindade trabalhando em períodos diferentes com pessoas diferentes. Nós temos na cruz Cristo. Nós temos em outros momentos o Pai. E nós temos o Espírito Santo agora. E tem que haver uma dose grande desse Espírito Santo maravilhoso. Para que nós possamos ter essa amizade com Deus. Esse relacionamento tem que transformar. Eu acho que cabe mais uma história. Deixa eu ver se cabe mais uma aqui. Fátima. Deus não fala com pessoas. Duas. Duas bem curtas. Cabe. Vamos lá. Fátima foi interessante. Eu pregava um sermão com um tema semelhante a esse. E não é igreja grande. Eu não quero identificar detalhes com vocês. O nome dela não é fátil. Eu troquei o nome. Me permitam isso. E quando eu acabei o culto. Era uma igreja de mil e poucos membros. E quando eu acabei o sermão. Fui para a porta. Me despedi. E aí o pastor da igreja me chamou rapidamente. Disse. Marcos. Marcos. Corra para a sala pastoral. Eu me despeço da igreja. Vai para... Eu falei. Mas deixa eu dar até logo. Ele disse. Não. Não. Vá para a sala pastoral. Tem algo interessante lá. E eu saí. Fui à sala pastoral. Quando eu cheguei. Encontrei uma senhora. Muito bem arrumada. Muito bem vestida. Durante 70 anos. Chorando. E chorava bastante. Eu sentei perto dela. Sem entender. E falei. Minha irmã. Por que a senhora está chorando tanto? O que foi que houve que a senhora chora tanto? O que é que lhe machucou tanto? Ela respirou fundo. E falou. Pastor. Eu choro de alegria. E eu falei. Então me conta o motivo da alegria. Irmã. Pastor. Eu estou na igreja há muitos anos. Eu ouvi o senhor pregar sobre um Deus real. Que fala com pessoas. E isso não acontece. Pastor. Pastor. Deus não fala. Fez no passado. Mas hoje ele não faz mais. Pastor. O seu sermão me incomodava. Pastor. Deus nunca falou comigo. Pastor. Aquilo me incomodava muito. E quando chegou na hora do hino final. Eu disse. Eu vou embora. Pastor. Era um espírito do mal. Mas eu me levantei para ir embora. Porque me incomodou. Dizer que Deus fala com o senhor. E não fala comigo. E não fala. Eu não escuto essas histórias. Pastor. E eu saí rapidamente. Fui para a frente da igreja. Essa igreja tem uma rua desértica em frente. E havia vários carros parados. O carro dela estava parado. A frente do carro dela tinha um outro parado um pouco mais distante. Atrás de um carro bem pertinho do dela. Ela sai da igreja. Entra por trás do carro dela. Dá a volta. Abre a porta. E senta. Como estava com medo de assalto. Fechou a porta bem rápido. E ligou o carro. Ela teria que sair para frente. Porque atrás o carro estava muito perto. E para frente havia um espaço maior. E quando ela liga o carro. Do lado direito. Exatamente do lado da igreja. De uma forma clara. Limpa. Cristalina. Alguém disse. Pare o carro. Agora. E ela tomou um susto. E pensou em um assalto. E virou para um lado. E não havia ninguém. E virou para o outro. E não havia ninguém. Ela começou a tremer. Desligou o carro. E tremendo como estava. E não achando alguém. Decidiu voltar para a igreja. E abriu a porta do carro. Mas em vez de voltar correndo. Por trás do carro. Ela decide voltar correndo. Pela frente do carro. E quando ela chega na frente. Havia um bêbado. Deitado. Em frente às duas rodas. Do carro dela. Ela disse. Pastor. Nesta noite. Deus falou comigo. E é por isso que eu estou chorando. Queridos. Você também tem experiências. Como essa. Conte. As pessoas têm que acreditar. Que Deus é real. E fala. Com você. Com você. Com você. Com os pastores. E com todo aquele que anda. Conectado a ele. Pelo Espírito Santo. Agora é a última. De verdade. Dá para contar quantos quadradinhos tem aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quarenta e dois. Quarenta e duas experiências com Deus. Mais. Vai para o lago. Mais quarenta e duas. Mais. Aqui não está atualizado. Seria mais quarenta e duas. Não só minha. Mas de pessoas em volta de mim. Que eu pude documentar. De milagres divinos. Claros. Incontestáveis. Nós temos um Deus do milagre. Não me diga que ele abriu uma vermelha no passado. E não faz nada hoje. Porque eu mostro quarenta e dois vezes três. Cento e vinte e poucos milagres atuais. Reais. De um Deus real. Sabe, queridos. O Espírito está soprando. Sabe o que está faltando? Gente que decida. Ouvir a voz do Espírito Santo. Gente que se reúna. Nas madrugadas. Em uma sala. Em vez de estar dormindo. Confortavelmente. Esperando. O céu. De uma maneira que Deus não prometeu. Mas decide acordar cedo. E perder uma parte do sono. Para se preparar. Para encontrar com Jesus. Vamos para diante. É a última história agora. Tinha da cirurgia cardíaca. Não vai. A cesárea. Alguém me falou sobre ela hoje. Lembra dessa história. Eu queria acabar com a história do Corolla. Eu sei que muita gente já ouviu. Deixa eu contar de novo. Porque o público é outro. Ok? Alguns anos atrás. Eu queria comprar esse carro. E. Eu tinha um carro. Eu queria comprar um segundo carro. E era o Corolla. E. O Corolla custava. Sessenta e. Sessenta e dois mil reais. Eu entrei na internet. E aí estava o preço da época. Sessenta e quatro. Sessenta e três. E etc. Era a época desse preço. E eu tinha sessenta e dois mil. Faltavam dez mil. E eu então. Não tinha urgência. Eu tinha naquela época. Um carro já. Não precisava. Não estava. Urgência para o segundo. E. Em casa. Um dia. Almoçando no domingo. Meu filho chegou e falou assim. Pai. Encontrei o nosso Corolla. Eu disse. Eu também já. Só não encontrei. Sessenta e dois mil para pagar. Mas. O carro já encontrei. Está aí. Pai. Encontrei com sessenta e dois mil. Eu digo. Não filho. Aí não dá. O carro não pode ser esse preço. Pai. Está aqui na internet. Olha aqui. Pai. Está aqui na internet. Corolla. XEI. Dois ponto zero. Sessenta e dois mil reais. Olhei para aquilo. Vendedor. Bruna. Está ali o telefone da mulher. Achei aquilo estranho. Peguei o telefone para ligar para ela. Para ligar. E liguei para ela. Lá da mesa mesmo. Ali no almoço. Dona Bruna. Boa tarde. Me explique uma coisa. A senhora tem um Corolla para vender? Tenho, meu filho. Tenho sim. Por que a senhora quer vender esse Corolla por sessenta e dois mil reais? Pergunta rápida para ela. Ela disse. Porque eu sou pobre. E não posso ter um carro desse. E eu disse. Mas como tem? Vou lhe explicar. Eu ganhei este carro num concurso do Auto Posto Maxi Piranga, em São Paulo. Foi um ano. Colocando os papeizinhos lá. E eu sou costureira e não tenho dinheiro para ter um carro desse. Eu não quero carro. Eu quero dinheiro. Por isso estou vendendo mais barato. Eu pensei. É golpe. Mas é golpe. Mas o Marcão aqui vai cair no golpe. Falei. Eu quero um carro. Mas eu não quero um golpe. Eu falei. Me diga uma coisa. Mas esse carro está onde? Ela disse. Em lugar nenhum. Ele está na concessionária. Para o senhor ir buscar o carro. Mas e com quem eu falo? A senhora vai ligar para o Alex. Eu estou botando o nome da pessoa, tá? Para botar outro. E o Alex vai falar com o senhor. Ele é o dono do sorteio do posto. Peguei o telefone e liguei para o Alex. Sem confiança nenhuma. Falei. Alex, me diga uma coisa. Qual é a história da dona Bruna com esse carro? Ela disse. Marcos, essa mulher é louca. A mulher passa um ano querendo comprar um carro. Querendo ganhar um carro. Participa de um sorteio com todo mundo. Ganha e não quer o carro. Ela quer o dinheiro. Nós não damos dinheiro. Tem um contrato social. Tem que dar carro. Nós vamos entregar o carro. Ela quer vender o carro. É isso? Ele falou para mim. Eu falei. É, eu quero comprar dela. Ele falou. Olha, o problema é seu com ela. No dia da entrega, eu entregaria o carro para quem ela determinar. Vai assinar o documento e vai receber na autorizada. Você vai lá e acerta tudo com ela. Tá bom. Liguei para ela. Dona Bruna. Aí falei com o Alex. Que pena que o carro é preto. Eu queria prata. Ele disse. Não é preto nem prata. O carro não existe. Está na loja. Está lá. Você vai escolher o carro na hora. Eu falei. Está estranha essa história. Golpe, golpe, golpe. Tá bom. Eu não quero cair no golpe. Então, para não cair no golpe, eu falei. Vou fazer o seguinte, rapidamente. Conversei uma vez mais com ela. E aí me veio uma ideia. Comentei com os amigos. Disseram. Marcos, esse é o golpe mais antigo que tem. Você manda o dinheiro. Não recebe o carro. Eu digo. Não vou mandar o dinheiro. Então, o golpe não vai pegar. Liguei para... Conversando com alguns amigos. Liguei para ela. Para o Alex. Alex, por que você não me entrega o carro aqui em Belém do Pará? Por que você não me entrega o carro aqui em Belém do Pará? Você paga em Belém. Eu recebo em Belém. Acerto com a dona Bruna. E o carro me entregam aqui. Não faz diferença para mim. Ele disse. Se for o mesmo preço. Se for mais caro. Você paga a diferença aí. Pode pegar em Belém do Pará. Vá na autorizada. Escolha o carro. Manda me ligar. Diz o preço. Estou resumindo a história. Porque eu estou sendo mais preciso. Fui na autorizada. Encontrei uma moça querida. Me recebeu. Expliquei a história para ela. Ela falou. Doutor Marcos. Isso é um golpe. O senhor não está vendo que ninguém vai vender um carro mais barato desse? Eu falei. Tá bom querida. Mas se ele pagar. Não. Se ele pagar não é golpe. Eu digo. Então bora ver o carro. Aí eu olhei o carro. Escolhi um carro lá com ela. Olhei o carro direitinho. Doutor. Ele não vai pagar. Eu digo. Eu sei que ele não vai pagar. Mas não importa. Então vamos escolher. Bora. Escolhi o carro. Prato. Eu quero esse. Tá bom. Tudo bem. Tudo certo. Tudo certo. Liguei para o Alex. Alex está aí. Está tudo certo. O carro está aí. É só você acertar e fazer o pagamento. Ele disse. Eu só faço pagamento quando a dona Bruna autorizar. Liguei para a dona Bruna. Falei. Dona Bruna. Contei toda a história para ela. E falei. Eu sou um médico. Sou adventista. Sou um pastor. Sou uma pessoa séria. A senhora pode ligar para o Stol Belém. A senhora vai saber quem eu sou. Eu só preciso que o carro seja pago. E ela disse. Tá bom. Eu vou falar com o Alex. Ele vai pagar o carro em Belém. Liguei para a Natasha. Agora estou dando o nome verdadeiro da pessoa. E ela disse. Doutor. Se ele pagar. Vai ser a maior surpresa da minha vida. No dia seguinte. Oito horas da manhã. Ela me telefona. Doutor. Venha aqui. Na Green Automóveis. A Green Automóveis está aí. Esse era o anúncio. Corolla X aí. Automático. Todos os detalhes aí. Com a dona Bruna. Com o telefone que está aí. Venha na Green Automóveis. Porque por incrível que pareça. Aí está o comprovante do pagamento. O carro foi pago. E aqui está o comprovante. 73 mil foi pago. Para uma conta. Eu não estou podendo apontar aí. Senão eu ia mostrar para vocês. A conta direitinho. Com o meu CPF. Fiquei muito feliz. Fui autorizada. Agora acertei o carro. O carro então está certo. Emplacamento. Quanto custa tanto. Fiz um cheque aqui. O senhor quer que bote protetor de carta? Eu falei. Vem cá. Vocês vendem carro faltando pedaço? O carro não vem completo. Não. Protetor de carta. Está bom. Então eu quero. Paguei o protetor de carta. Película. Lembra que vocês cobram o carro. Eu vou botar película fora. No final de tudo. Saí dali feliz. Perguntei. Que dia você me entrega o carro amanhã? Ela disse. Não. Quatro dias. Quatro dias. Para entregar o carro. Mas o carro é do senhor. Porque foi pago. Saí dali. Dez horas da manhã o telefone toca. Na minha saída. Cheguei às oito. Saí às dez. Dona Bruna me ligou. E disse para mim o seguinte. Doutor Marcos. Pagaram o carro. Eu falei. Pagaram. Doutor. Eu estou tremendo de medo. Meus filhos disseram. Que eu sou louca. Por ter pago um carro em Belém do Pará. Sem conhecer a pessoa que vai me mandar o dinheiro. Doutor. Me mande os sessenta e dois mil. Urgente, doutor. Porque eu estou tremendo de medo. Sabe por que, doutor? A minha vida toda depende desse carro. E já pagaram o carro para o senhor. E fizeram tudo. E eu agora preciso do dinheiro, doutor. Manda logo o dinheiro para mim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já ouviu quando eu contei isso? Alguma vez? Não. Sessenta e dois mil. Era um bom dinheiro. Não sei que projeto de vida você tem. Dá para fazer um bocado de coisa. Não dava? Você mandava o dinheiro para ela. Ou ficava com o dinheiro e não falava nada? Não mandava ainda. Não? Deixa eu ver aqui uma moça. Se mandava o dinheiro. Quanto dá para comprar com sessenta e dois mil de sapato e bolsa? Já pensou? Pastor Jair, eu estou acabando já. A mulher... Eu sou um pastor adventista. O carro já foi pago. Mas ela não vai me encontrar. Eu posso andar por esse mundo aí que ela não me acha mais nunca. Eu posso não pagar, dar um golpe nela e fico de bom tamanho com esse dinheiro. Você mandava o dinheiro ou não mandava? Mandava. Se as mulheres estão mais... Eu não vou fazer uma estatística aqui. Está de bom tamanho. Queridos, eu não mandei. Eu esqueci de mandar. Eu saí para mandar o dinheiro. Cheguei no Hospital Belém. Cheguei na minha sala. E havia muita atividade. E eu não me lembrei de mandar o dinheiro para essa mulher. E comecei a trabalhar. E atendia pessoas. E havia uma agenda muito grande. E com aquela agenda eu dessa sala não conseguia. Quando deu quatro da tarde o telefone tocou. Dona Bruna. Quatro e quinze. Essa mulher me xingava de tantos nomes feios. Essa mulher está virada. Diz que ia me matar. E falou coisas terríveis. Ela dizia. Eu confiei no senhor. Eu confiei num pastor adventista. E olha o que o senhor está fazendo comigo. Isso doeu em mim. Eu falei. Dona Bruna. Eu vou mandar o dinheiro agora. Eu vou correr. Agora o banco já fechou. Eu falei. Aqui não. A gerente do banco abre para mim. E eu corri nesse banco que está bem aqui. Bradesco. Que é dentro do hospital. Agora já não está assim. Está bonito. Mas era assim. Entrei correndo. Fui até a gerente. Falei com ela. Querida. Bati na porta. Ela abriu para mim. Entrei. Falei. Manda urgente esse dinheiro para Dona Bruna. 62 mil. Está aqui. A conta da mulher. Está aqui. Os detalhes da mulher. Doutor. O senhor está preocupado. Eu digo. Muito. Porque esse dinheiro era para ter ido. Manda para mim. E ela então pegou e falou. Doutor. Nós não podemos mandar 62 mil de uma agência pequena. Nós mandamos da Centro. Mas não faz mal. Basta o senhor assinar aqui. Solicito que mande esse dinheiro. Tá bom. Peguei. Assinei os papéis. Entreguei para ela. E ela passou um scanner para lá. Graças a Deus. O dinheiro foi embora. Paguei a mulher. O carro é meu. Acabou o problema. Só estava eu a gerente. A porta estava a uns 6 metros. Após fazer isso então. Eu fui em direção à porta. Deita logo para ela. Estava só o guarda que fica na porta lá. Tomando conta. Eu dei um passo. Dois, três. Quando eu estava na metade do caminho. Do lado direito. Do lado direito. Do lado esquerdo era o que vocês veem ali. Aquela fachada. Do lado direito é onde fica. A gerente e o caixa. Não havia mais ninguém ali. Só a gerente lá atrás. E o guarda na frente. Nesse ponto. Do lado direito uma voz disse. Marcos. Não mande o dinheiro. Eu tomei um susto. Porque esta voz. Eu já ouvi uma outra vez. Em outra situação. Com esse timbre. E eu me assustei. Procurei um homem. Que tivesse aquela voz. E não havia. E o guarda na frente. E a gerente atrás. E não havia mais ninguém. E eu tomei um susto tão grande. Porque não havia como eu ouvir isso. Eu voltei correndo. E fui até a mesa da gerente. E falei. Não manda mais o dinheiro. Rapidamente. Liga para lá. E ela falou. Eu falei. Não mande. E falei com ela. Pressa. Não mande. E ela ligou para lá. E disse. Rasgue o papel. E eu falei. Não deixa mandar esse dinheiro. Rasgue o papel. O cliente não quer mandar o dinheiro. Saí dali. Foi a minha sala. Desliguei o celular. Para não ouvir palavrões de novo. E fiquei na sala. À noite eu fui orar. Clamei a Deus. Chorei no banheiro. Perguntando. Como é que um pastor dá um testemunho mal como esse. De não mandar o dinheiro para essa mulher. O que o senhor quer fazer comigo senhor? Por que isso? Será que eu ouvi alguma coisa? Eu estou criando histórias da minha mente. Queridos. No dia seguinte. Às oito da manhã. O telefone tocou novamente. Era Natasha. Da agência. Doutor Marcos. Corra aqui na agência. Grim Automóveis. Corri. Cheguei lá. Fui direto com o gerente. Ela falou. O gerente está esperando. Sentei lá. Ele falou. Doutor Marcos. O senhor mandou o dinheiro para a dona Bruna. Eu falei. Como é que você sabe da história? Ele disse. Aqui a história está conhecida em toda a agência aqui. É uma história tão estranha. O senhor mandou o dinheiro para a dona Bruna. Doutor. Eu disse. Como era um golpe. Doutor. Era só o papel do depósito. Não entrou um real para a grim Automóveis. Queridos. Eu tenho um Deus real. E eu quero que esse Deus real faça parte da sua vida. Para você ouvir a voz dele com frequência. Porque o espírito vai soprar. Mas o seu ouvido tem que estar alinhado com esse Deus real. Que Deus abençoe. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.